Olá pessoal, sou o professor David Hacker, sejam bem-vindos a mais uma videoaula Estou em parceria com o professor Neri da www.informaticom.com.br Acesse o site e confie as principais videoaulas sobre programação São mais de 7 mil videoaulas para vocês estarem aprimorando seus conhecimentos Vale a pena pessoal, muita coisa legal Vamos iniciar a aula número 15 sobre segurança da informação Vamos falar nesta videoaula sobre certificado digital O certificado digital é um documento eletrônico que é assinado digitalmente por uma autoridade certificadora Possui diversos dados sobre quem emite e o titular A finalidade é vincular uma pessoa ou entidade a uma chave pública Quando você sabe fazer uma compra online, toda compra tem um certificado Que mostra que o produto é íntegro e garantia sua segurança na compra Vocês podem ver aqui, por exemplo, um livro sobre Harry Potter Uma caixa de livros Onde está todo o esquema de você fazer a compra Inclusive Por onde você vai comprar E mostrando que a compra é segura Através de certificados Onde você vai poder verificar Toda a íntegra do certificado A veracidade dele A segurança que você vai ter Ao fazer essa compra Isso é muito importante Para você estar comprando um produto Que você sabe que vai ser entregue E tenha total garantia que seus dados vão ser protegidos Esse é outro tipo aqui Do exemplo anterior Que mostra Um certificado Alguns dados deles Para quem foi emitido Quem o emitiu E a validade De tal data a tal data Geralmente Nesse caso de compra é um ano Inclusive Tendo uma chave Uma chave particular Privada Correspondendo a esse certificado As informações Do certificado Que sempre é você Quando for comprar É importante Você estar lendo Para verificar Se tudo está certinho Se não tem nenhum problema Nem nada Muitas pessoas Emitem essa leitura Talvez porque o texto Seja muito grande Ou cansativo Então Isso não é Muito bom A pessoa não ler Então você tem que estar Sempre seguro De que seus dados Estão sendo colocados De uma maneira correta Íntegra E que não seja De maneira alguma Burlados Seja por que tipo for Dando continuidade Vamos falar um pouco De backups Os backups Consistem em fazer Cópias de documentos Arquivos Sistemas operacionais Os diversos dados E dispositivos Como pendrives DVDs Para que possam Ser protegidos Contra erros Ou falas Que possam acontecer Numa máquina Num sistema Existem vários tipos De backups Como backups De cópia Backups diários Diferencial Incremental Normal As empresas Geralmente Fazem backups Periodicamente Para que Se acontecer Algum imprevisto Eles terem A cópia Dos arquivos Que fizeram O backup em si O backup de cópia Ele permite A cópia De todos os arquivos Selecionados Porém Não é marcado Com arquivos Que passaram Por backup O backup diário Permite a cópia De todos os arquivos Selecionados Que foram modificados No dia Da execução Do backup diário Geralmente As empresas Costumam fazer Backups Semanares Mas tem Muitas empresas Que fazem Backups diários O backup diferencial Permite a cópia De arquivos Criados Ou alterados Desde a realização Do último backup Normal Ou incremental O incremental Seria a cópia Somente dos arquivos Criados Ou alterados Desde o último Backup normal Ou incremental Marcando assim Como arquivos Que já passaram Por backup E o backup normal Que permite a cópia De todos os arquivos Selecionados Marcando como arquivos Que já passaram Para o backup Ou seja Existem inúmeros tipos De backup Que as empresas Possam estar fazendo Depende muito Do momento Depende muito Da circunstância E de qual a importância De se fazer Um backup diário Ou um backup Normal Ou semanal Ou diferencial Enfim Geralmente O TI Que vê Quais os backups Que são necessários Para cada tipo De caso Da empresa Existem Existem também As vulnerabilidades Então os backups Eles são Feitos Para eventuais Problemas Que possam Estar Ocasionando As causas São os dados digitais E os sistemas Online E os cuidados Planos de recuperação Pós-desastre Um incêndio Algum Conrumpimento De algum arquivo Que possa estar Derrubando Todo o sistema Implantação De firewalls Redes seguras Banco de dados Tem que estar Protegidos Enfim Existem muitas coisas Que são importantes Que você tem que Tomar cuidado Para que não possa Ocasionar nenhum Prejuízo Ao sistema A parte física Dos computadores É outra coisa Que tem que ser feita Periodicamente Com uma manutenção Ver se os componentes Estão em ordem A limpeza Não acumular sujeira Não acumular Outras coisas Que possam estar Atrapalhando O bom funcionamento E estando Sempre monitorando O equipamento Para que tudo Possa estar Nos conformes E equipamentos De combate Aos sinistros Nesse pequeno gráfico Aqui Mostra Que Uma ameaça Mais a vulnerabilidade Dá o ataque Coincidência E o impacto Que seria A ameaça O erro humano Os desastres naturais Fraude Invasão Espionagem Pessoa mal treinada Instalações desprotegidas Controles Inadequados Podem ocasionar O ataque A vulnerabilidade Tem que ser reduzida Os ataques Seriam a invasão Acesso indevido As pessoas Não autorizadas Inserção Correta De dados Que podem ocasionar Eles seriam Eles seriam A monitoração A monitoração De uma rede O sistema De detecção De intrusos Auditorias Externas Auditorias Internas E as medidas Reativas Preventivas Aos métodos Detectivos Seriam A ação legal Restauração Dos serviços Procedimentos De respostas Aos incidentes E muitos outros As medidas preventivas Elas tem que começar Sendo inclusas Nas ameaças E vulnerabilidades Como ter uma Polícia de segurança Firme Os controles De acessos físicos E lógicos Plenos E programas De conscientização E treinamento Ou seja O pessoal tem que estar Muito bem treinado E para saber Realmente Quais os procedimentos Têm que ser Feitos Os componentes De riscos E medidas Tem que estar Sempre Sendo utilizados Para que Todos possam Estar Tendo Em harmonia Contra eventuais Danos Essa videoaula Aqui É mais Simplesinha Não tem muita coisa Do que falar É mais uma noção Básica Do que realmente Pode ser O backup De uma empresa Eu espero Que vocês Possam ter Entendido Um pouco Das coisas Que eu falei Aqui E vamos A sequência Para as próximas Videoaulas Um grande abraço A todos Tchau 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 Tchau